Tão aguardada a quinta temporada de Stranger Things Adiamento devido à greve WGA Infelizmente, a produção da quinta temporada foi adiada devido à greve do Vitares Guild of America, WGA. Uma situação que deixou os fãs ansiosos por novidades. Retomada da produção, boas notícias! A greve WGA chegou ao fim, o que significa que a produção está finalmente pronta para ser retomada. Roteiro praticamente completo Antes do início da greve, o roteiro da quinta temporada já estava quase completo. Agora, a equipe de roteiristas está de volta ao trabalho para finalizá-lo. Previsão para início da produção Se tudo correr conforme o planejado e a greve dos atores terminar em breve, a produção tem previsão de começar no início de 2024. Tempo de filmagem Segundo David Arbour, a quinta temporada levará cerca de um ano para ser filmada, o que nos leva a prever que a produção provavelmente terminará no início de 2025. Lançamento na Netflix Após a fase de pós-produção, a quinta temporada está programada para ser lançada na Netflix no verão de 2025. Preparem-se para mais mistérios e emoções. Greve dos atores e negociações A greve dos atores ainda está em andamento, e a incerteza sobre quando ela chegará ao fim. A saga after está em processo de negociação com a Ant, o que pode potencialmente encerrar a greve. Possível início da produção Se as negociações correrem bem, a produção da quinta temporada de Stranger Things poderá começar no início do ano. Vamos cruzar os dedos para que tudo se resolva rapidamente. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o universo de Stranger Things. E claro, não deixem de compartilhar nos comentários o que estão mais ansiosos para ver nessa nova temporada. Até a próxima, galera! Tchau! Tchau!